Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.30 Cara, chegaram as novas caixas aqui no site rapaziada, edição The Witcher O editor tá passando essas caixas aí no site agora na tela pra vocês Mano, se liga só rapaziada, só caixa top aqui no site velho Nossa, gostei muito velho As artes que eles fazem aqui no CSGO.30 das novas caixas velho, é demais velho Se liga velho, tem a caixa de um dolinho, tem uma caixa de 4 dólares Outra também que custa 4 doletas, uma de quase 8 dólares e uma de quase 12 dólares E hoje a gente vai abrir todas essas caixinhas aqui no site porque a gente tem 500 dólares rapaziada Temos 500 dólares aqui no CSGO.30, eu abri 10 vezes cada uma, fechou? Então vamos que vamos pras aberturas de caixas aqui no site Ninja, também quero depositar aí no CSGO.30 como é que eu faço? Simples cara, entra aqui no CSGO.30 e faz login com a sua Steam Depois clica aqui no verdinho e aqui você digita Ninja14 velho Vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site Depois é só clicar em recarga de saldo Ou se tu quer depositar por boleto, clica aqui em sim, envia os dois api Opção boleto Digita aqui ó, Ninja14 pra dar os 25% E embaixo você bota o valor que você quer, fechou? Depois é só clicar em recarga de saldo Que o site vai gerar um boleto e é só você pagar E caso você utilize o Ninja14 aqui no site, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma K47 Aquamarine de 160 reais E para os 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma K47 Barroco de quase 7 reais Ou seja, os 100 primeiros formulários vão receber uma K47 Barroco de quase 7 reais Ou seja, se tu depositar 1 dólar aqui no site, no caso é mais ou menos 4,50 reais Eu vou te mandar uma skin de 7 reais Ou seja, você vai ficar no lucro cara, você vai ficar na vantagem Então tá valendo muito a pena depositar aqui no CSGO.30, fechou? Então vamos que vamos rapaziada, 1,59 aqui no site Vamos abrir essa caixa aqui, é mais baratinha rapaziada A Dard, ela custa 1 dólar e 59, se ligando as skins tem até a faca rapaziada Tem a chance de ligar uma faquinha, top demais E tem essa MAC 10 aqui cara, Stalker, se não me engano é da caixa da operação lá no CSGO Top, vamos abrir 10 rapaziada, 15,90 Top, vamos abrir 10 dessa caixinha aqui no site Deixa eu só ver se o som não tá muito alto ou muito baixo, não sei Não, o som tá de boa rapaziada, o som tá em quê? Tá em 4, beleza Vem uma Jaguar, vem uma Jaguar excelente 15 dólares, só a Jaguar pagou a caixa velho Só a Jaguar deu lucrasso pra gente rapaziada A K47 com 15 doletas Deu 28 dólares cara, 28 dólares nessa caixa Essa caixa parece que tá muito boa, muito regular Vamos escolher outra velho Vamos partir pra ir de 4,79 agora Da Trees rapaziada Eu acho que nunca joguei no Witcher não rapaziada, eu só vi vídeo, fechou? Ó, essa caixa que o interessante dela é que ela não pode vir em faca Mas tem muito skin maneira, Macabula de pote Tem Full Injector, muito top rapaziada Vamos abrir 10 cara, vamos abrir 10 dessa caixa aqui pra ver né velho Vamos ver se essas caixas tão boas aqui no site né cara Caraca, muita Golden Coil velho Duas, uma Shantikos, 21 dólares uma Golden Coil Outra de 12 dólares, uma Glock Reator de 6 dólares Uma Shantikos de 10, deu 67 dólares A gente gastou se não me engano 46, 47 dólares Excelente cara, tá dando lucro bastante aqui pra gente De 47, um pra 67, 20 dólares de lucro Tem outra aqui no site que custa 4 dólares rapaziada Da Yennefer, ou deve ser Yennefer ou algo assim Se liga na caixa, uou Tem Talon Urban rapaziada, tem a K47 hidropônica O interessante dessas skins é que elas são meio que escuras Nessa caixa só tem skin escura velho Top cara O interessante pra mim pegar aqui, se vir uma K47 hidropônica Pra mim com certeza eu tiro aqui do site Neonora eu já tenho, Headline também já tenho Grafite já tenho É cara, se vir uma hidropônica eu tiro Ou essa Talon aí, dependendo do estado Eu também posso até tirar pro meu inventário Vamos abrir 10 rapaziada Primeiro a gente tem que ganhar pra depois a gente ver Vamos abrir 10 dessa caixinha aqui no site Será que tem mais de hidropônica logo de cara pra gente Nossa, vai ficar louco Não haver hidropônica Vem uma IP9 Pinote Que maior é o Paladin É mais ou menos rapaziada Não sei se vai dar lucro não Três doeletos 25 dólares a Royal Uou, ajudou demais 9 dólares a IP9 Deu 58 Deu lucro, velho Deu lucro pra gente aqui no site Muito bom Vamos participar pra próxima caixa Que no caso é a caixa da Siri, velho Ela custa 8 dólares É uma caixa um pouco mais cara Mas em compensação tem muitas Que maneira, velho Se liga só Tem duas facas AK-47 Imperatriz Caixinha maneira Caixinha maneira Vamos abrir 10 Vamos ver se essa caixa tá boa também, cara Por enquanto A gente tá só tendo lucro aqui no site Vamos ver agora, né, velho Uma Hyper Beatzinha seria excelente, hein Será que vai dar bom? Uh! Uma só veio 3 pra gente Mas beleza Tá de boa Quantos dólares? 15 33 dólares 15 dólares Uma Cortex de 14 dólares Que isso, cara Deu 100 dólares pra gente aqui no site Deu lucro, rapaziada Muito bom Deu 100 doeletos pra gente Agora vamos abrir a caixa mais cara De 11,99 Geralt of Rivia Eu ainda não joguei The Witch, rapaziada Eu não lembro muito Vamos abrir 10 também, cara Se liga só, cara E nem essas caixas, velho Nossa, não tem nenhuma skin azul, velho Caixa boa, hein Se liga na luva, rapaziada Se vir pra mim, dependendo do estado Eu pego Só que a field tested É 300 dólares E a minimoera é 1000, cara E 1000 não dá pra me tirar, rapaziada Mas, pô, se vir uma field tested Com float maneira A gente pode vir, rapaziada Vamos abrir 10, cara Vamos abrir 10 Vai que vem essa luvinha aí Primeiro tem que vir, né Primeiro tem que vir Pra depois da gente pensar, né, cara Será que vai dar bom? Vai dar pra abrir mais 10 depois, cara Bom, vi uma Neonor Uma Buzzkill Outra Buzzkill Neonor, 31 dólares Cala, querendo Carrafe, 28 dólares Que isso, cara Que louco Nice 25 dólares essa cesia Caraca, pagou duas caixas, mano Como assim, cara? Deu 148 dólares Deu lucraço pra gente, rapaziada Eu vou abrir mais 10 Com certeza dessa caixa aqui no site Tá dando bom, rapaziada A edição The Witcher aqui no CSGO.net Tá excelente, cara Vamos ver se isso daqui dá bom de novo Vamos ver, cara Uma vulca Uma vulcanzinha, rapaziada Rapaziada, vulca Top 11 dólares 15 dólares Vulca 102 dólares Mano, sabia que ia vir uma vulca muito top Cara, eu sabia, velho 102 dólares essa vulca Aqui no CSGO.net Excelente Pagou e pagou muito Deu 182 dólares, cara Tamo com 69 dólares ainda Eu vou vender algumas skins aqui Pra gente abrir mais 10 dessa caixa aqui Que eu gostei muito dessa caixa aqui no site Rapaziada, só não vou vender a vulca Que a vulca praticamente foi o nosso lucro aqui no site Vamos abrir mais 10 dessa caixinha aqui E se a gente pega uma Gutsch Lore Ou uma faquinha, né, velho Vai que vem a faca ou a luva, né, cara Vamos ver, velho Ó, velho Outra vulca Imagina outra de 100 dólares Uma de 20 dólares agora Beleza Agora provavelmente não deu lucro pra gente Deu 87 doletas aí só Beleza Sobrou 2 dólares aqui no site Eu vou abrir essa caixinha aqui de 1,59 Uma vez só, velho Por aí 30 centavinhos, metadinha 71 centavos não dá pra abrir mais nada Mas dá pra abrir, rapaziada Uma Bank, cara Dá pra abrir 4 bank aqui tranquilamente Modo rápido Uou Deu 2 dólares Na caixa de 15 centavos Digamos 2 dólares 6 pontos bônus ainda, cara Provavelmente a gente vai estar no lucro aqui no site Vou solicitar alguma skin pra meu inventário Com certeza Vou abrir uma do Ryan aqui Porque vai abrir uma do Ryan Tá? No Crimson Web ou Casey Harnett Vamos abrir uma zinha Coloquezinha, beleza 96 centavos Dá pra gente abrir, cara 96 centavos Dá pra gente escolher 5 bank, cara É, agora 5 bank não deu lucro pra gente Mas tá tranquilo Rapaziada Vamos finalizar aqui no CSGO.net Com 623 dólares 123 dólares de lucro Editor, botem na tela Quantos aqui é em reais, mano Esse 123 dólares, cara Excelente E vamos solicitar alguma skin pra meu inventário, cara Vamos ver, rapaziada Eu ia solicitar essa VUCA Mas eu já tenho uma, cara Então eu vou solicitar uma outra skin Que eu ainda não tenho numa inventária Que possa ser interessante, né, cara Essa Electric Hive tá maneira Tô gostando dessa Electric Hive A Raiopaladinho também tá super maneira Vamos ver, velho Tem uma Jaguara também É, rapaziada Eu vou escolher alguma skin Já já eu volto, velho Bom, rapaziada Eu vou solicitar essa Alpezinha Neonor, velho Porque eu já tenho M4 Neonor A USP Neonor E faltava Alpe Mano Dependendo do estado, rapaziada Eu vou solicitar Essa Eu vou aceitar a 3 Dessa AWP Neonor Velho Que é muito linda Eu vou fazer o kit completo Da Neonor lá no CSGO, rapaziada Então vamos ver se isso daqui Vai dar bom pra gente, cara Então quando a 3 Chegar lá na MSTIN Eu volto, fechou? Bom, rapaziada A 3 da AWP Neonor Não chegou Provavelmente não devia Até no Market Lá no CSGO.net Se acontecesse com vocês, mano É só esperar alguns minutos Algumas horas Que a 3 chega pra vocês E eles repõem A AWP lá no Market Do site, fechou? Mas eu não quis esperar E solicitei essa AWP Ateres Star Trek Field Test De, se não me engano 11 doletas Rapaziada 10 doletas 11 doletas Não sei Vou aceitar essa 3 aqui Com certeza Rapaziada Curtiu muito Top Star Trek E eu vi, mano Falei, mano Vou solicitar essa AWP Pra meu inventário Já tem uma Factory New E agora tem uma Star Trek Rapaziada Top demais Troca já foi aceita Vamos ver ela aqui Dentro do jogo Nossa, se liga só Tá bonita, hein Tá linda demais Rapaziada Tá muito linda Agora tem que achar ela O problema vai ser Achar ela aqui agora Vamos ver Ela tá aqui Rapaziada Vamos dar uma olhada Nela, velho Nossa Float 023 Só um float bom Pra essa Field Test A gente tá um float bom Gostei muito E vamos ver o preço dela Aqui na Steam, cara Vamos ver, rapaziada Quanto ela tá avaliada, né, velho 11 doletas Ah, uns 40 reais Por aí 50 reais, rapaziada Tá top, mano Gostei bastante Dessa minha nova AWP Rapaziada Tem novas caixas Tão demais Recomendo bastante Vocês abrirem ela Porque as caixas estão boas Eu acho que estão bem regulares Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui! Fui!